Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira começando e vamos dar uma olhada em quais NPCs estão disponíveis, vários itens, tá? Lembrando, você tem que formar fragmentos de Riven e também excesso de aço. A excesso de aço, gente, tudo já piscando em você aí, tudo, tudo que for mapa piscando aí, tá? Você tá começando, tem que ver todos os planetas, todas as missões das 250 missões, mais ou menos, um pouco menos que isso, tá? Pra depois você ter acesso a essa chavinha onde você vai escolher entre o percurso de aço e o normal. Você vai formar o quê? Vai formar esse aqui, esse quadradinho aqui, esse de aço, tá? E também os fragmentos de Rivens, tá? Beleza? O fragmento de Riven, ele cai em qualquer missão agora, pode ser até missão normal, descefie um pouco mais de tempo, eu acho que depois dos 20 minutinhos cai com mais facilidade, show de bola? Então o primeiro que a gente vai visitar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sindicato aqui, tá? E com ele depois você vai liberar o percurso de aço, tá? Vamos visitar o Tenchim aqui lá, vamos dar uma olhadinha lá, que temos disponível com ele. E também vamos falar um pouquinho sobre o Kao, né? Sobre os Arcontes que chegou de novo, então toda segunda-feira é um tour aí. Também, também temos a Nightwave, fica aqui. Bom, primeira coisa, vamos falar com o nosso Tenchim ali, tá? Vamos ver o que temos de interessante. Tenchim, honra do percurso de aço, beleza, gente? Temos aqui com ele, rapaz, um Riven. Então, o Riven de Zal, por mais que a Zal está disponível, lá tem uma, aquele parte, né? Lá em demos disponível, não vale a pena, não. Eu sentia muito sobrando, mas 75 centímetros de aço eu guardo, eu passo, tá? Eu prefiro comprar os adaptadores para deixar minhas armas melhores. Show de bola? Então, no caso aqui, hoje eu vou passar. Tem um Riven aí, mas tem agora um outro lugar, que tem mais dois Rivens. Eu acho mais viável. Porque esse aqui, ele, o Tenchim veio meio fraquinho. Essa navizinha aqui é legal, né, rapaz? Essa baratinha aqui, ó. Esse bagulhinho aqui. Ó, bom, vamos lá de novo agora, vamos na terra. Tá, aqui na terra, a gente vai fazer o quê? Falar com Vigília de Ferro ou Iron Wake aí na sua versão em inglês, tá? Eu não sei, eu sei que algumas jornadinhas você tem que fazer para liberar nada muito complicado da gente. E aqui, você vai trocar fragmentos de Rivens, tá? Que são pedaços de Rivens, né? Quebrado. Por um Riven inteiro, rapaz. Seria mais ou menos isso, tá? Ele vai usar 10 fragmentos por um Riven. Confesso que na semana, você pega aí uns 30, até com não muita dificuldade da gente. 30, se você jogar muito, 40. Porque eu estou pegando nas contas, rapaz. Bastante, tá? Bom, vamos aqui com esse NPC aqui, ó. Show? É ele que a gente vai trocar fragmentos de Rivens por Rivens. Temos o quê disponível aqui, gente, ó? Temos oi Rivens e também cuva. Também eu acho que vale a pena. Nossa, eu tenho com 4 mil fragmentos de Rivens, meu Deus. Então, eu vou vir aqui comprar, né, um Riven aleatório por 10 fragmentos de Rivens. Vamos lá. Comprei um, veio de pistola. Vou comprar o segundo, tá? E veio de Kitigan. Ah, eu gosto de Kitigan. E também, vamos aproveitar que está aqui, né? E já compro 10 cuvas. Não, 10 cuvas não. São 35 mil cuvas por 10 fragmentos de Rivens. Vale a pena. Show? Ó, para ver que sumiu, tá? Então, esse aqui, nesse caso aqui, tá, gente? Nesse NPC aqui, toda quarta-feira que receta. E eu faço segunda-feira que faço uma leva só. Show? Então, já pegamos já 2 Rivens, cuva e deixamos passar já o restante, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha que temos disponível aqui no Arconte. Segunda-feira, né? Então, deixa eu liberar aqui. Deixa eu deixar público agora. E temos a missãozinha de Arconte, que está disponível um fragmento de Arconte Ambar. Ambar. Beleza? Então, tem aqui, ó, disponível. Você tem aí, é, 6 dias. Beleza? 6 dias para inspirar aqui. Ó, eu vou mostrar aqui uma buildzinha que eu estou fazendo aqui com minha, com o Rivens. Para fazer isso daqui. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Eu estou usando ele direto lá. Nas contas, na verde e nessa daqui. Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui o Rivens. Que eu uso lá de boa. E faço uma explicação rapidinha sobre como que eu uso a magia dele aqui. Ah, deixa eu ver. Eu estou usando isso aqui, mas... Deixa eu fazer aqui, ó. Tá. No meu Rivens, a arma você pode escolher também outra arma, tá, gente? Deixa eu só pôr aqui, ó. Que eu uso para fazer Arconte. Um bônus para vocês. Ó, Index Arconte. O que eu faço? Bom, eu faço o quê? Quando está... A primeira coisa que eu faço é aperto 2, tá? Para não tomar dano. E quando eu tomo dano, eu fico invulnerável por certo tempo. Eu tenho 15 stacks aqui embaixo, né? Ah, não uso a ult dele. Não uso a ult lá no Rivens. E eu faço o quê? Uso a 1. Que eu converto os inimigos em prisioneiros. Então, eu vou nos inimigos. Jogo 1 neles, certo? Eles ficam lá durante quase 53 segundos. Meus... Sendo meus aliados, entre aspas. E eu foco no Rivens. Basicamente é isso que eu faço. Beleza? E aí são os modos que eu estou usando aqui. Adaptation. Aí mais força. Aí vai, tá? Você pode copiar a videozinha. Fechou? Depois eu vou fazer um videozinho sobre o Rivens aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte, né? Feito isso aqui nesse cristal. Vamos dar uma olhadinha ali, né? Ó, tá? Então temos aqui durante 6 dias o cristal... O bom que o cristal, gente, é 100% de Vim. Show de bola. Então é só fazer a missãozinha até o finalzinho aí e tem 100% de chance. Agora vamos visitar o Khao. Aqui, ó. Na terra, tá? Acampamento peregrino. Isso só vai aparecer pra vocês nesse acampamento, gente? Depois que você fizer a nova guerra. Certo? Vai aparecer esse acampamento. E aí, quando fizer o destrutor de véus, você vai ter acesso a esse NPC. Fechou? Deixou lá dar uma olhadinha o que tá disponível lá no nosso Khao. Que também você pode pegar esse cristal também lá. Fora os mods são interessantes, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos dar um pulinho lá fora. E no ar. Vamos ver qual cristal que tá disponível com ele, né? E qual que é a missão. Bom, aqui no chip, tá? Chip, chip, né? No chip, tem o que? Disponível, tá? Um com outro cristal. Vermelho. Confesso, eu não sei se eu vou pegar essa aqui. Eu tô precisando colocar um... Colocar um stianax no bocão. Não sei. Não sei. Bom, tá disponível aqui, tá, gente? Bom, agora vamos ver o que o Khao tem de missão, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Essa missão, até lembro qual que é. Eu até vou passar a introduçãozinha. É aquela parte que... Lembra que a gente fazia... Na raiojack, aquela missão que você vai dentro da nave inimiga, entendeu? Aquela, tá tudo vermelho. Então temos o quê? Fazer a missão sem morrer. Fácil. Os armários é tranquilinho pra achar. Tá vendo? Desbloquear o armário. Isso aqui você vai ter que usar o NPC. Geralmente vai estar escuro, tá? Vai tomar tipo uma rocha escura. Você destrói nada tranquilinho. Difícil de achar. O puffzinho, né? Esse cara aqui. Esse banho aqui você tem que achar com mais tranquilidade. Achar as estampas e tirar aquele véu dos seus aliados, que são inimigos. E aqui, aqui na conta verde, eu não sei se você estava com algum erro. Que assim, aqui tem duas partes. Você vai fazer a primeira parte, lembra? Procura tudo, mata as coisas, faz as missõezinho. Entra na nave, ele vai sair na nave e vai atirar nas naves que estão vindo atrás de você. E eu tentei atacar, as naves não sofreram dano nenhum. Não sei por quê. Foi isso que aconteceu, tá? Não sei se foi algum bug que aconteceu. Mas, beleza. Então aqui a gente tem a disponível de pegar os pontos aqui, né? Tem 30, tem 60, 90, 105 pontos, né? É, pouco ponto, hein? É, eu acho que devia dar mais um pouco de ponto, sabe por quê? Por que acontece aqui, ó? Só o cristal é 90, cara. Só 90. Eu precisaria de quantos dias aqui, ó? Precisaria de pelo menos 60... Uns dois dias, né? Pra pegar o resto dessa parte. Três dias, tá vendo? Pô, serão três dias e serão três cristais a menos, né? Só pra poder comprar essa parte dos Tianax. Caramba, complicado, hein? Bom, gente. Deixa o like no vídeo aí, tá? Então vamos lá fazer esse farm aqui. Então tá disponível aí os nossos NPCs na semana aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho no vídeo. E até mais. Deixa o like. Tchau.